E aí galera, a nossa tatuzeira aqui, deixa eu ver a trilha como é que tá Aí, como é que tá A chegada tá fundo ó Esse tatuzeirinho aqui, vai ver Vai ver o que vai dar Aqui O pédio dele ali ó É lá atrás Eles tão comendo lá Vem aqui arrumar aqui pra ver o que que vai dar É isso aí galera Vou armar aqui Quando eu vim olhar eu vou retornar o vídeo aí pra vocês, valeu Abraço galera É isso aí minha galera Vou dar uma olhada aqui na tatuzeira aqui A gente que eu armei aquele dia Vamos lá Vê o que vai dar Esse buraco sempre tá mexido Ele tá sujo, tá limpo Vamos lá Olha galera Quem tá aqui É, me deu um cascudinho Me deu um cascudinho Um tatuzinho aí galera Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar essa tatuzeira aqui Mostrar melhor pra vocês meus amigos Olha aí Olha ele aí galera Olha a cara dele aí ó Aqui Valeu a pena vim Arrumar essa menina Olha aí Tem mosquito demais, viu Tatuzinho aí galera Entendeu um tatuzinho na ratoeira Valeu galera Valeu